De graça, perdão a Deus. Em estreia, cinema português na TV e ficção. O que já sabe daqui só leva a própria morte e o sangue dos céus. Com Maria João Bastos e Paulo Pires. Lidera um bando de criminosos que trafica droga, armas e faz os piores assaltos por toda a Lisboa. Em um aliado para sete prémios, Sofia. Tu vais fazer aquilo que quiseres. Eu tenho que aparecer aqui neste barro mais vezes, que há aqui muitos pecadores. Estou cansado desta soluída, não? Nenhum patroa dorme onde quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Mas desta vida só saímos de duas formas. Ou presos. Ou mortos. Há bairros que nos acolhem para nunca mais sairmos. O Bairro estreia em Outubro na TV e ficção.